Ora, 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 Zona, não filmes essa merda que ela é já castigada, tão bem que nunca mais. Não, eu sou isto, não é eu? Dezaceis. Dezenó! Vá lá! Mas ele diz assim! Isso é o que eu estava a dizer! Ui, ele não sabe! Três, caralho! É isso! Vira, 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 três para aqui, vira, três para aqui! É, caralho, já se virem estar lá atrás? Sim. É o vosso? É o vosso! Estás apanhado!